Fala pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, meu nome é Roberto D'Onofri e estamos aqui para mais uma dica na TV Notícias da Oficina Volkswagen. Hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito legal. Dicas, nós estamos com essa T-Cross aqui justamente para quê? Para dar uma dica importante do que acontece quando a gente manipula a alavanca lá dentro. E para isso, como é que nós vamos fazer? Vou chamar vocês aqui para a gente ver em cima do câmbio uma peça. Quando alguém mexer lá dentro o motorista, a gente vai ter o quê? Ver exatamente o que está acontecendo em cima do câmbio para depois explicar passo a passo o que faz cada posição da alavanca. Bora? Vamos ver então essa peça aqui. Então agora a gente pode perceber ali que eu vou pedir para o motorista lá mexer na alavanca, com as posições P, R, N e Drive. Vamos lá, pode manipular. Então esse cabo que a gente está vendo aí, ele está acionando duas peças. Uma peça elétrica, que é essa peça mais preta que a gente consegue enxergar, que é a chave seletora ou interruptor multifunção. Essa peça é responsável por acender a luz de ré, liberar a partida em parque, liberar a partida em neutro, por isso que ele é chamado interruptor multifunção. E essa outra, esse cabo de aço, ele também manipula uma peça física, que é a válvula manual no corpo de válvula. Agora, o que a gente vai fazer? Agora que a gente viu o que acontece aqui em cima do câmbio, nós vamos lá dentro do veículo mostrar cada posição, como utilizar cada uma delas e qual é a melhor maneira de condução desse veículo, então. Bom pessoal, então agora a gente está aqui dentro do veículo para fazer o que? Simular como se eu tivesse realmente conduzindo o carro, explicando a função de cada posição. O que que acontece no câmbio, quando a gente viu lá aquele vídeo mostrando a manipulação do cabo de aço, aquela peça em cima do câmbio e o que que realmente e como o motorista deve usar. Então a primeira posição, posição P, parque. A gente pode ver lá no painel, que é assim que eu estou com a chave ligada, bonitinho, pé no freio, né? Aqui é uma simulação, mas é vida real, é como seria mesmo dirigindo. O que que é o parque? Parque é parado, é quando o carro está em estacionamento, mas ela não é um freio de estacionamento, muita gente confunde isso. Então o que que eu quero salientar dessa posição? Depois a gente vai explicar uma a uma. Salientar que, na verdade, como é a maneira correta de aplicar o parque? Porque o que mais acontece errado normalmente no dia a dia é o cara chegar assim, ele vem dirigindo em drive, beleza? Ele está aqui em drive, por exemplo, né? Tranquilo aqui. O que que ele faz? Quando ele sai daqui, eu estou dirigindo, parei o carro. Aí ele vai lá e faz assim, ó, coloca em parque, tira o pé do freio, o peso do veículo fica em cima da trava-parque, depois ele puxa o freio de estacionamento. Quando ele vai sair novamente com o veículo, ele vai sentir um tranco. Quando ele vai tirar ela aqui, ó, do parque, tá? Dá aquele trum, um estralo. Por que que isso acontece? Porque está realmente segurando o peso todinho da carroceria em cima da trava-parque. Por que que eu comentei que ela não é freio de estacionamento? Então pra que que serve, Donof? Segurança da caixa. É uma segurança da caixa. Se faltar o freio de estacionamento, ela vai estar travando o eixo de saída, a trava diferencial. Então a maneira correta, como é a maneira correta de aplicar? Essa é a parte importante. Eu venho em drive, né? Estou aqui dirigindo, estou em drive. Ah, acionei o freio de estacionamento, estacionei o carro. Automaticamente ele vai estar em D1. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar o freio de estacionamento, tirar o pé do freio de serviço, ter a certeza que realmente o carro está parado e aí eu aplico o parque. Por quê? Porque eu tenho certeza que o carro parou no freio de estacionamento. A minha trava-parque vai ficar ali só em espera no caso de uma necessidade. Qual seria essa necessidade? Sei lá, uma colisão no carro parado, um cabo de aço ou um freio hidráulico, dependendo do freio de estacionamento, um freio elétrico em outros veículos. Aconteceu dele falhar. O carro não vai descer ladeira abaixo, é uma segurança. O parque, então, a posição parque é para isso. Não é freio de estacionamento, é uma segurança da caixa. E essa é a maneira correta de aplicar. Beleza? Isso aí. Passando agora para a próxima posição. Explicaríamos, então, qual seria na alavanca. P, R. Explicando agora, então, a posição R. Como a gente deve utilizar e o que significa ela. Tem uma dica importante aqui no R. Assim que a gente vai... Imaginem que, principalmente, eu esteja rebocando um veículo. Pô, Danofi, mas você dá ré rebocando? Às vezes, sim. Digamos lá que eu estou lá com o meu trailer, o jet ski, tirando um barquinho da marina, qualquer coisa que eu vou fazer. Eu vou ter que colocar em drive, puxar o carro para frente, mas na hora de fazer a manobra, tem que ser bom de rolante, né? O cara vai aqui, ó. Ter aqui a nossa câmera de ré comprometida, porque eu vou ter um outro componente aqui sendo rebocado pelo carro. Beleza. Mas lembrem-se que eu vou fazer esse reverse, o ré, é andar com o carro contrário à posição que a engenharia desenvolveu para o veículo trabalhar. Como assim, Danofi? O que você está falando? Ó, o carro foi feito para andar para frente. Então, o reverse, com os olhos da engenharia, ela é uma condição severa de trabalho. Tanto é que você pode ver que toda ré, mesmo no carro manual, a gente tem um limite de ré que a gente pode dar. Não só por lei de trânsito, até por segurança do próprio sistema mesmo. Que eu posso ter um aquecimento, é uma engrenagem muito reduzida, no caso do câmbio manual. Nos automáticos, também vai ter agora, vem o pulo do gato. Eu tenho uma pressão adicional. Quando eu estou em drive, eu trabalho aí com uma faixa de 60 PSI. Quando eu coloco para o R, eu posso triplicar essa pressão. Então, não é que eu mudo a redução da marcha, mas eu preciso de mais pressão, comprimindo o mesmo pacote que desloca o carro para frente, mas agora para trás. E por que tem que ter essa pressão tão grande? Porque não importa, eu não tenho ré 1, ré 2 e ré 3. Eu só tenho uma ré. Então, ela já tem que ser forte, para que se caso eu estiver rebocando um veículo, eu conseguir fazer isso da maneira devida, sem comprometer minha transmissão. Olha que interessante. Então, reverse, posição, condição severa de trabalho, e aplica-se uma pressão adicional. Por isso que é interessante a gente saber o que realmente está acontecendo lá dentro do componente. Muito bem. Explicado, então, aqui, e a dica principal é esse aumento de pressão que a maioria do pessoal não sabe. Reverse é dessa forma que a gente deve usar, e é isso que acontece. Passando agora para a próxima posição. Então, PR, neutro. O neutral, agora a gente vai explicar a função da posição neutro. Tem muita coisa para falar dela. Tem uma polêmica danada sobre o neutro. Por quê? Porque muita gente fala assim, já vamos começar logo de saída, né? Quando eu paro no farol, deixo no neutro, deixo no drive, ponho no parque, o que eu devo fazer? Então, vamos lá. O neutro, vamos começar de uma forma bem, assim, objetiva. Eu vou falar para que ela serve. O neutro é para colocar o carro, quando tiver um problema, em cima da plataforma, porque as rodas vão ficar livres, mesmo com o motor desligado. E também para arrumar o carro nas patas do elevador. Se caso eu estiver aqui no elevador, o que eu vou fazer? Eu vou dar aquela corrigida, né? Não ficou legal, tal, tal, tal. A gente vai corrigir ele assim. É para isso. Então, já consigo deduzir o que eu mesmo perguntei. Então, eu não devo colocar em neutro a hora que eu paro no trânsito. Mas é proibido, Donofre? Não, não é proibido. Só que aqui tem um detalhe. Vamos explicar. Quando eu coloco em neutro, eu desapliquei a pressão do câmbio. Eu não tenho mais tração, beleza? Se eu ficar fazendo isso muitas vezes, P, N drive, N drive, porque toda vez que eu vou sair, eu tenho que pôr o drive de novo para o carro andar. É muito comum hoje em dia, embora seja uma coisa que não deve acontecer, mas é muito comum quando eu coloco para no farol, o cara vai olhar o celular. É passivo de multa isso. Isso a gente sabe que está errado. Mas o cara vai olhar. O ser humano faz isso. E aí é onde entra o perigo. Quando abre o farol e ele não se dá conta, alguém vai buzinar lá atrás. Aí o cara coloca em drive e já acelera. E isso é prejudicial. Porque nem aplicou ainda a pressão devida, mas já está no drive e eu exigindo que o carro tenha torque. Eu posso ter um tranco, posso ter a quebra de um coxinho, posso danificar a minha transmissão automática. Então, qual é o correto parando no farol? Deixa em drive. Simplesmente deixa ele em drive. Assim, aí alguém pode perguntar, mas Donofre, eu percebo que em drive eu fico sentindo oscilações. Parece que está patinando. Não está patinando nada, podem ficar tranquilos. Entre o motor e o câmbio existe uma peça chamada conversor de torque. O que você sente é o conversor jogando da parte da turbina motora na turbina movida o fluido. Então ele tenta, através desse fluxo do óleo, desse acoplamento fluido, fazer o carro andar. Mas não está queimando embreagem, não está danificando nada. O conversor foi projetado para isso, para absorver essas oscilações. Lógico, estou numa via chegando perto de um aeroporto de Congonhas. Às 5h30, 6h da tarde, o trânsito parado, anda 20cm e para o carro, vou ficar mais 20 minutos parado. Posso colocar o carro em N. Não vai ter problema nenhum. Desde que, quando o carro for andar, lock in drive, espera acoplar, sentir que o carro quis andar. Aí eu tiro o pé do freio e ando com o veículo. Então a posição neutro é assim que deve ser aplicada, é assim que deve ser utilizada. E só para completar a linha de raciocínio. Não posso rebocar o veículo automático. Se a gente falar, eu posso colocar no neutro e dar só uma puxadinha, né? O carro deu problema próximo da oficina, então eu vou fazer um reboque. Negativo, negativo. Vamos colocar como regra. Automático, automatizado, de primeira geração, iMotion, por exemplo. CVT e DSG, qualquer carro que troca a marcha sozinho, vamos falar assim, que tenha as mudanças de marcha sozinho, nunca um guincho com roda girando, seja de tração ou não. Então, plataforma, institua isso como regra em todas as oficinas, porque isso vai ser a maneira mais saudável de fazer o reboque de um carro desse tipo. Porque pode faltar lubrificação, pode dar muito problema, beleza? Então aqui explicamos a posição neutral, neutro. Qual a função e como aplicar, beleza? Passando para a próxima posição. Agora, vamos explicar a posição drive. Então, quando a gente coloca no drive, assim que a gente coloca no drive, a gente já vê lá no painel, D1. E nesse momento, a gente vai ter o quê? Aquela aplicação de pressão de mais ou menos 60 psi, uma aplicação normal, o carro vai sair normal. E em drive, é aquela posição que a gente sabe que vai fazer o quê? A troca de todas as marchas ascendentes e descendentes automaticamente. A gente está aqui com uma T-Cross, 1.0, câmbio 09G de terceira geração. Pode ser chamado também de AQ 160 ou AQ 250, dependendo da potência do motor. Esse 1.0 é o AQ 160. Seis marchas à frente e uma ré. Então, aqui em drive, ele vai fazer a seis velocidades ascendentes e conforme eu vou tirando o pé do acelerador, vou abaixando a velocidade, vou freando, ele vai automaticamente adequando a minha marcha de acordo com a velocidade do veículo, através de sensores de ABS e tudo mais. Tudo conversando aí na cama. Muito bom. Até aí, beleza. Para que eu tenho mais uma letrinha aqui para baixo? Se eu segurar aqui, drive é isso então. Explicamos o drive, que é a posição mais simples, né? No caso aí de a gente poder entender como vai fazer. A próxima posição que a gente vai explicar é a posição S, esporte. Como que eu devo utilizar a posição esporte? E o que acontece no carro? Tem gente que acha que muda o mapa da transmissão e não é bem assim. Vamos ver? Então agora aqui, explicando a posição S. Mesmo que eu esteja em drive e eu apertando o botãozinho aqui da alavanca e puxando ele para trás, ele automaticamente aplica o S. Eu vou ter lá então esporte, que a gente viu lá no painel. O que ele deixa fazer agora? Ele vai dar uma sensação de esportividade, por quê? Transmissão automática, ela foi programada para trocar a marcha em um determinado RPM do motor. A caixa não erra. É muito interessante. O gerenciamento da transmissão é quase perfeito. Não vou falar que é perfeito porque sempre tem algumas correções eletrônicas e tal. Mas ela é quase perfeita. Então o que acontece? Ela não vai colocar. Então eu vou chegar ali nos 1.400 RPM, por exemplo, ela vai para o segundo. 1.500, depende de cada projeto. Quando eu coloco no esporte, essa é a mudança. É como se a minha transmissão, o módulo dele, o TCM, está autorizando a troca de marcha acontecer no RPM mais elevado. Então se eu vou ter mais torque no meu motor, o que eu tenho aqui dentro na sensação? Uma sensação de esportividade. Encheu mais o meu motor para colocar a segunda. É isso que acontece. Não mudou a relação de marcha. A esportividade não está envolvida no mapa da transmissão automática. O módulo continua a mesma coisa. Com essa diferença, conversando com o motor, ele entende. É como se eles tivessem um combinado. Eles fazem um tratado. Eles falam, beleza, quando eu estiver no S, eu deixo você trocar a marcha com um RPM mais elevado. É isso aí. Show. Beleza, posição S então, explicada. Partindo agora, um detalhe muito importante que isso é uma particularidade. E não é uma particularidade de todos os veículos Volkswagen. É uma particularidade da T-Cross que a gente está aqui agora comentando. Para falar a verdade, é muito interessante falar isso. Porque a gente não consegue saber todos os gerenciamentos e todos os mapeamentos de todos os veículos. É muita informação. Então, eu vou lembrar aqui uma frase de Einstein, que é muito legal. Uso muito ela na minha vida. Eu não preciso decorar. Eu só preciso saber onde está guardado, onde está registrado. Por isso que a gente usa manual técnico. Por isso que a gente tem, na Volkswagen, todo o sistema Elza. Para você recorrer a essa informação fiel, toda a literatura técnica. Para você, porque como é que eu vou guardar tudo isso? Eu estou aqui sabendo dessa aqui agora, porque a gente está fazendo o programa, está fazendo a dica relacionada à T-Cross. Mas eu, se vocês me perguntarem, Donofre, a T-Go também funciona assim? Não sei, preciso validar. Essa é a ideia. Inclusive, o reparador é uma dica interessante. Se alguém lhe pergunta, um cliente lhe pergunta algo que você não saiba, fala que não sabe. Mas eu vou buscar essa informação para você. Certo? Mas vamos lá, voltando aqui. Explicando agora, então, a posição de M1, que é dirigibilidade manual. Então, olha que interessante. Vamos voltar aqui para a alavanca. Drive, D1. Em D1, eu consigo agora, colocando a alavanca para a direita, aparecer o M1, que é troca de marcha manual. Então, qual a diferença entre M1 e Sport? No Sport, o motor vai encher. M1, ela fica na mão do motorista, a condução das trocas de marcha. Podem perceber agora, que aqui a gente tem um menos e um mais. Mesmo com ele parado aqui, se eu fizer isso aqui e colocar para mais, ele engatou M2. Ele engatou a segunda. Olha lá o painel. A gente tem a segunda marcha habilitada no painel. Só vai até 2. Vou colocar mais uma vez para mais. Ele não entra M3. Não entra M4. Mas ele volta de novo para M1. Olha lá, voltou, colocando para menos. Vamos explicar como é que funciona isso? Por que ele me deixou conseguir colocar em segunda com o carro parado? Por que? Se eu tiver num piso, um cascalho, um piso solto, uma areia, uma neve. Todo piso que não tenha a promoção de atrito devida para o meu carro sair bem. O que eu vou fazer? Eu vou habilitar o M2. Porque aí o carro vai sair em segunda marcha. O que acontece? Ele vai patinar menos. Mas pode isso, Donof. Não vai forçar o motor? É para fazer. É o projeto. Eu vou fazer uma lembrança aqui para vocês. Olha. Ai meu pai, eu não lembro de cor. Se tem algum veículo Volkswagen que usa isso. Mas vocês vão lembrar do que eu estou falando. Alguns veículos, independente de marca, ele vai ter no painel ou na própria alavanca um símbolo parecendo um floco de neve. Que aí o cara vê aquilo lá, ele fala, irmão, isso aqui é o antipatinação. Pois então, se a gente vê aqui nesse veículo, não tem o floco de neve. Ah, então não tem antipatinação? Tem. É o M2. Então quando eu coloco em M2, agora sim eu consigo sair de um piso solto, de algum lugar, sem o carro patinar, sem afundar no barro. Lógico que é limitado, porque não é uma passão integral. Mas ele ajuda muito. Beleza? Agora a particularidade. Explicado então. M2 e M1, eu vou conseguir sair em M2. Óbvio que se o carro estiver em condução, aí eu coloco todas. Porque aí ele vai me habilitar M3, M4 em função da rotação de saída das rodas através do ABS, do sensor de ABS. Beleza? Explicado a posição M2 então e como utilizá-la. Particularidade. O que nós vamos explicar agora? Quando eu estou em S1, vamos voltar aqui para a alavanca. Trazemos aqui para a alavanca de novo. Apareceu o D1 lá. E eu vou aqui aplicar o S1. Agora olha que interessante. Aplicado o S1, mesmo que eu coloque para o lado do M1, olha que legal esse gerenciamento. Eu vou pôr para mais. Ele não deixa engatar a segunda. Por quê? Ó, não vai, não vai. Depois eu vou voltar aqui e vou fazer de novo em drive. Por que ele não vai? Porque na verdade é o seguinte, seria uma coisa contraditória. Eu estou pedindo para dirigir esportivamente e quero sair com o meu carro em segunda? Não, não consigo cometer essa falha. Olha como é inteligente o gerenciamento desse módulo. Então dessa transmissão. Vou voltar aqui, vamos provar isso aí. Porque é legal fazer e validar. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem T-Cross que não sabe que isso é desse jeito. Ó, você volta para cá de novo, está S1 no painel. Eu vou lá e vou tirar agora. Voltei para o D1. Agora está em D1. Volta para o manual. Aparece o mesmo M1. Mas agora olha lá. Me habilita o M2. Vou fazer mais uma vez. Volta para cá, habilita o S1. Volta para o M1, não habilita o M2. Então isso é muito interessante. Porque às vezes, o que é legal? Vamos voltar para cá. Então agora, beleza. E D1, beleza. Por que é bom a gente saber tudo isso? Por que é legal até o próprio reparador estar ciente? Porque se você tem um cliente, um cara que ama Volkswagen, que é muito comum isso, né? O que ele vai fazer? Ele vai talvez achar que isso aqui é um defeito. Se a gente não sabe, não estudou, não sabe que é gerenciamento, que é característica do produto, até por uma proteção, você pode assumir essa situação achando, eu vou ver para você, eu vou verificar. Não, não vai, não tem. Por isso que é importante o técnico, ele está munido de informação. Ele estudar de verdade aquele carro que ele ama também, né? Porque a gente, é verdade, o carro na verdade a gente gosta, eu reparo tudo. Mas a gente acaba criando um vínculo com essa história de reparação. A gente quer ver o negócio funcionando. É muito interessante. Eu vibro com essa história de ver como é que o negócio está tão inteligente. Então é o seguinte, o cara assim que ele te perguntou, você vai fazer o quê? Você vai falar para ele, ó, amigão, não, isso não é um defeito. Isso aqui é característica do teu veículo Volkswagen. É uma segurança, funciona dessa forma, é isso aí. Muito bem, vamos então simular agora a aplicação do parque para ver se ficou todo mundo ciente. Cheguei aqui, estou em drive, acionei o meu freio de serviço, beleza? Coloquei a alavanca em parque, aplica o freio de estacionamento, coloca em neutro, né? Para ter certeza que está leve, tira o pé do freio de serviço, está seguro no freio de estacionamento, por último, aplica o parque. Beleza? Beleza? Espero que a dica tenha sido de ajuda para vocês. E estamos até a próxima aí. Não percam as dicas sempre da TV Notícias da oficina Volkswagen. . Transcrição e Legendas Pedro Negri